O diretor do Citizen Lab da Universidade de Toronto diz que o spyware é como uma escuta telefónica com esteroides e requer mais supervisão e uma utilização muito mais limitada do que as escutas tradicionais. Ron Debert falou esta terça-feira, dia 9 de agosto, ao Comitê de Ética da Câmara dos Comuns no âmbito da sua investigação sobre o uso de spyware pela Royal Canadian Mounted Police em 32 investigações nos últimos 5 anos. Debert diz que a indústria de spyware é mercenária, mal regulamentada e propensa a abusos generalizados. De notar que o software que se designa por spyware recolhe informações pessoais e de navegação na internet. O perito acrescenta que o setor representa uma ameaça à sociedade civil, aos direitos humanos e à democracia. Os governos devem, neste contexto, ser transparentes no que toca à aquisição desta tecnologia. Um dia antes, oficiais séniores disseram ao Comitê que a RCMP não usa o controverso spyware Pegasus. O organismo, contudo, recusou-se a divulgar detalhes sobre a tecnologia que usa, citando preocupações de segurança nacional. A RCMP também diz que, embora a tecnologia seja nova, a invasão de privacidade num dispositivo digital é semelhante ao que a polícia faz há anos através de escutas telefónicas e câmaras de vigilância. O Comissário Federal de Privacidade acrescenta que a RCMP não o notificou antes de começar a usar a tecnologia, tendo tido conhecimento da situação através da comunicação social. Filipe do Fresne apela a mudanças na legislação de privacidade. O Comissário defende que os departamentos e organizações governamentais devem avaliar o impacto de novas tecnologias que possam afetar o direito fundamental à privacidade. O Comissário Federal de Privacidade